Seguinte, rapaziada, hoje a gente tá aqui finalmente no Open Beta, não nem Open, é Closed. Daqui a gente tá aqui do Grand Kaisen novamente, que é aquele jogo de Jujutsu Kaisen que eu já trouxe um vídeo aqui há muito tempo atrás. Tem muita coisa diferente, tô aqui com o Bernardinho, é amigo? E aí, mané? Fala pra mim, o que que tem de novo, que eu não sei. Então, tipo, infelizmente não tem Gojo e Sukuna, mas tem o negócio todo. O Boogie Woogie lá? É, de ficar batendo palma. É, isso mesmo, mas como consegue? Cara, nem eu sei, não aprendi isso não. Cara, eu falei que esse cara aqui, que ironicamente chama Roberto, e depois de falar com o Roberto, ele perguntou se eu quero algo pra ficar mais forte, e ele me deu essas Gloves, que eu já comprei. E ele fala que ele vem dos melhores da sua cidade, mas eu já comprei. Se você apertar M, você tem o menu, aí você vai na mochilinha e equipa a tua Glove, tá ligado? E aí você fica aqui batendo no senhão, só até chegar no nível 5. Se essa Glove quebrar, tu vai lá e compra outra, tá ligado? Até chegar no nível 5. É sério? Sim. Tá, mas o que aconteceu com o Sukuna e com o Gojo que subiu? Aparentemente eles remodelaram o jogo inteiro, você pode ver que o mapa não tem nada a ver com o mapa antigo. Sim, meu personagem não tem nada a ver com o mapa antigo também. É, o mapa também. Klaus. Ah. Olha aqui, ó. Olha aqui de fora, tipo, como é que tá a minha cara. Que coisa idiota. Olha, eu tenho que comprar outra luva, véi. A minha quebrou rapidinho. Mas quebra, quebra rapidinho mesmo. Ah, qual que é a graça? Acho que tem uma luva. Mas enfim, rapaziada, o jogo ainda não tá aberto pra todo mundo jogar, então antes que vocês perguntem, Klaus, eu já posso entrar pra jogar? Não. Mas... Mas, 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 eu acho que em breve eles abrem. Eu acho. O que que você acha? É. Eu tava falando com eles, eu não sei quando ele vai abrir, mas eu sei que Gojo e Sukuna, por onde a gente vai vir daqui umas duas semanas. Ah, isso vai ser bom, mano. Eu tinha o Sukuna, mó estiloso. O Sukuna é muito estiloso, véi. Ah, o Gojo também. Vai, tô nível 5. O que que eu faço agora? Então, agora a gente precisa dar um rolezinho aqui pra chegar num outro ponto do mapa, véi. Tá, vamo lá. Cara, a movimentação desse jogo é gostosinha, véi. De verdade. Direito de o Paz esse jogo é gostosinho também, vem cá, ó. Tá, Tonha. Ô, o mapa tá bem grande, véi. Tá, tá, tá bem mais bonito. Antigamente era só uma fazenda aleatória. Agora tá bonitão. E faz muito mais sentido do que uma fazenda, tipo, sério. Não tinha nada a ver. Ô, tem um cara ali na esquerda, velho. Tem uns caras aqui na direita também, ó. Que que é isso? O que que é esse cara aqui? Não sei. Tá, mano. Não sei que essa galera aqui não. Tem uma quest aqui também, ó, parece. Então, essa quest aqui não é pra gente não, ó. Ô, tinha uma aqui do lado também. Deixa eu ver o que que é. Tinha uma aqui, ó. Aqui na praça. Será que é a quest? Tinha uma. Ah, não. Ele parece um vendedor. Então, eu não tô conseguindo me localizar agora. Tinha uma quest por aqui. Que era uma quest, tipo, você começar o jogo. O quê? O nome do vendedor é o Luiz, velho. É que tem brasileiro que eu costumi. Ó, ó, ele vende uma katana. Nossa, mas caramba. Vai comprar nossa. É, caramba. Ah, que achei. Vem cá, ó. Tô indo, tô indo, tô indo. Coloca aqui, coloca aqui, ó. Ô, você pode dar esse código double XP, tá? Tô ligado, mas tô segurando pra usar. Esse cara aqui. Aqui, ó. Você vem aqui, foca com esse cara. E fica batendo essa galera aqui, ó. Nosso thug aqui, ó. Você pode me ajudar com problema? Não. Derrote aqueles bandidos derrotes e você ganhar algumas recompensas. Então, eu quero. Vambora. Então, a dica que eu dou pra você é focar tudo em melee. Ah, é, né? Eu preciso pôr meus status. É, então. Bota tudo em melee. Tudo, tudo. Sem exceção. Tudo. Força física. É, tudo, tudo, tudo. Qual que é a diferença? Ah, força cortante, mestreia de arma. Nossa, que brisa. Vai ter um monte de coisa. Pera, força física, né? Deixa eu botar tudo em força física. É porque, pelo que eu vi aqui, trado, vai ter, tipo... É meio que uma árvore de status, trado. Hum. Então, tipo, você vai nessa. Ah, mas... Gojo, pelo que me falaram, vai ser, tipo, spin. Só que é muito raro. E já o Sukuna vai ser, tipo, drop de boss, trado. Ah, tem boa, né? A gente descola. Ah, aí o drop de boss vai ser... Ser hard. Tô, tem boa, não. A gente descola. Vai. Que isso, mano? Ah. Eu jurava que tinha visto alguma coisa que ia ir atrás de mim, mas acho que não. Acho que foi, tipo, algum bug, tipo, na textura do jogo. Caramba, o personagem, ele tá bem resistente, velho. Tipo, pros NPCs daqui. Eles me dão dois de dano. E eles têm muita pouca vida. Deixa eu matar mais um aqui. Nossa, mas eles vão... A kill deles, esses thug aqui, não dá XP, velho. Ô, esse jogo aqui dá pra formar autoclick, então. Se você deixar a noite lá no bagulho. É, que vai quebrar a luva, né? É, vai quebrar a luva. O que eu achei incrível é que eu peguei uma missão aqui que não me fala nada. Ela simplesmente chega e fala. Eu tenho a tarefa pra você. Aí não fala nada. Aí ela fala. Se você fazer isso, você irá ganhar XP. Boa sorte, meu jovem. E depois que eu completo isso, não aparece mais nada na minha tela. Tá, derrotei aqui e eu ganhei... Nossa, eu ganhei um nível. Isso é incrível aqui do jogo. 19. Nossa, eu tô nível 6. Eu concluí o bagulho ali, eu achei que ia ser muito mais rápido. Eu tô procurando umas coisas aqui. Eu fiquei triste que eles tiraram a deslizadinha. Eu gostava muito da deslizada. Eu também gostava muito, cara. Era mó parkour, ia ficar mó... E eu todo rolei pelo mapa, mano. E o mapa tá bonito. O mapa tá bem bonito. Pelo que me contaram, em algum lugar aqui tem algum esgoto. Mas eu não sei o que vai ter no esgoto. Só deram ênfase que tem um esgoto. Só não sei pra quê. Eu achei uma loja aqui. Não sei se dá pra ser interativa. Nossa, não, não, não. Tá toda modeladinha por dentro. Ó, dá pra entrar. Será que dá pra comprar roupa aqui, moleque? Pera. Vamos ver aqui, essa aqui. É, mas não tem ninguém pra vender nada. A roupa é bonita, pelo menos. É, tô igual. Mas é... Essa preta amarela é bonita, eu compraria. Ó a roupa aqui do Panda, moleque. Roupa do Panda? Ó a roupa do Panda. Caraca, é o Panda, velho. É o Panda, moleque. Mas não tem como comprar nada. Oxe, tô só uma loja de roupa aqui. É que tá em close de beta, né, mano? Então, tipo, deve... Tipo, deve tá pra teste algumas coisas aqui. Será que ela deve... Ela vai vender roupa mais pra frente? Possivelmente, cara. Deve ser um método de customização melhor do jogo, Trada. Vai ficar bala. Vai gastar todo meu dinheiro em roupa, não vi nada. Agora que você falou do esgoto, eu tô sinceramente caçando qualquer tampa de bueiro que eu aviste aqui. Tipo, eu vou ver uma tampa de bueiro e vou me jogar dentro. Mas, cara, o mapa tá muito bonito. Eu não vi o esgoto também. Eles só me falaram, ô, Breno, tem um esgoto aí no mapa que... Aí eu falei, beleza, o que é que tem? Aí ninguém me falou direito o que tinha no esgoto. Mas, mano, o mapa tá muito bonito. Isso, isso não dá pra negar. Tá bem bonito mesmo. Tipo, top 10 melhores mapas de cidade que eu já vi, né? Nem meme, velho. Pior que a variação de prédio aqui também é bonito. É, mano, tem os prédios mó diferentes. Eu tô aqui na frente de uns agora que sei lá, mano. Tem esse prédio que é uma caixa d'água, velho. Cara, eu acho que a gente não vai achar esse esgoto tão fácil. Tipo, eu só acho que a gente não vai achar ele tão fácil. Também acho que não. Acho que não dá pra achar ele tão fácil, não. Porque ele simplesmente não existe aqui até, na minha visão. Ele deve provavelmente estar, tipo, numa rua aleatória, tá ligado? Deve ser, tipo, um buraco e a gente só entra, assim. A questão é, olha o tamanho da cidade pra gente achar um esgoto aleatório no meio dela. É. Principalmente pra gente que não conhece o mapa até agora. Não, pelo menos, o mapa inteiro. Quer dizer, eu não conheço nada do mapa. Acabei de entrar pra testar. Nossa, mas vai longe. Tem até um outro parque aqui. Opa. Será que é pra cá? Pra cá tem umas coisas, né? Ah, não. Acho que só uma arvore caída mesmo. Sabe o que eu achei aqui? Tá ligado aquelas dummies do Roblox Studio? Cara, foi longe, ó. Perdido aqui do meio do nada. Não, mãe, tá... Tá bonitão, mãe. Tá bonitão. Tá até uma arvore caída aqui. E o Bug Bug? Você chegou a testar pra ver como é que é? Bug Bug? O poder do Todou. Não, nem cheguei a ver. Ah. Vai falar que é muito OP. Mas, tipo... Sei lá, não cheguei a ver, não. Deve ser da hora pra caraca. Enfim, rapaziada. Se estiverem interessados que a gente vá mais... Mostra mais o jogo aqui, que a gente consiga mais coisas. Comenta aí, porque eu vou ficando por aqui. A gente deu um rolê aqui nessa cidade, Brinaldinho, pra gente ver o que tem. A cidade tá muito bonita. Olha o sol. Olha o meu olho aqui, tanto sol que tem. Mas, tá muito bonito, rapaziada. Basicamente é isso. Quando o Grand Cayce lançar oficialmente, eu mostro ele pra vocês. O link do servidor Discord deles vai estar indo fixado. Caso vocês queiram entrar pra saber mais e acompanhar o lançamento do game. Apoia aí a DevBR, então é raro. Então, apoia aí. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, falei, tchau. Fui.